Meus queridos e amados irmãos, boa noite, Pai de Senhor, pra vocês. Nós estamos aqui pra trazer pra vocês mais uma live, um pouco rapidinha, mas vamos fazer uma live aqui, pra engrandecer o nome do Senhor. Só que eu acho que não tá gravado, ó tá, já começou a entrar em bolsa. Pois bem, eu estou aqui com o meu amigo Roberto, ele vai cantar aqui uns dois hinos. Alegria, Nogueira, estar com você mesmo. Pai de Senhor, meus irmãos. Então, eu vou virar um pouquinho pra cá, porque me parece que vai ficar mais claro. Tem uma parte aqui que tá meio escura. Desse lado eu não sei o que é que tá dando esse... Não sei qual é o problema que está causando essa... Mas vamos aqui, dá, deixa eu ficar aqui, vamos tentar fazer aqui o melhor, né? Pra Jesus e pra trazer pra vocês também. Então, meus irmãos, a nossa alegria é grande. A gente há muito tempo não volta, né? Pra fazer live com os irmãos. Mas hoje a gente sentiu, assim, vontade de entrar na sua casa. Vontade de entrar na sua casa e trazer alguns hinos de louvor e engrandecimento do nome do Senhor. Aí começaram a entrar alguns irmãos aqui, a irmã Filomena Moreira, está aqui com a gente. São muitos irmãos, vamos ver se eu consigo ler o nome de alguns irmãos aqui. A irmã Lena Coelho, lá do Pará. A irmã Edilene, Edilene, não sei de onde é, mas está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, Jesus. Dendem de Alaide, também ligado com a gente. São muitos irmãos, irmão. Não dá pra ler o nome de todo mundo, porque o nosso celular, a gente coloca ele, assim, na vertical. Aliás, é na horizontal, né? Eu, normalmente, eu colocava na vertical, mas quando você vai ver na televisão, aí fica pequenininha a imagem, né? Assim, do jeito que eu estou fazendo, fica melhor o celular nessa posição aí. Tá bom? Irmão Bispo Romero, Deus abençoe. Se eu conseguisse ler aqui, irmão, seria bom ler o nome de todos vocês. Mas, graças a Deus, a irmã Goretti também, a irmã Jéssica, a irmã Hamilton, Edilene, Holanda, estão ligados com a gente. São vários irmãos. Então, nós vamos cantar aqui. Não vai ser uma live comprida, irmão. Vai ser uma live, assim, dos 25 minutos, 30 minutos, no máximo. Tá bom? Vamos cantar o hino pra Jesus. Eu gravei assim, há muitos anos atrás, até no final dos anos, no início dos anos 80. Me parece, se não me engano, né? Em dias contados, esteve aqui, um menino sábio, que dominou toda a geração. Trazia consigo, o princípio e o fim, de todas as coisas, nas suas mãos. Ele foi um menino na terra, do hoje e do amanhã, no sol e na chuva. Ele trabalhou, como eu, deu graças ao Pai, pela vida e pelo amor. E no dia a dia, o menino cresceu. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Um filho correto, temente, fiel e obediente. As ordens do Pai do perdão, trazia nos lábios o grito da paz. Cantava na ceia, a mais linda canção. Ele é que venceu, Herodes, Escribas e Caifás. E também a morte, para nos dar salvação. Seus dias de glória na terra, não morrerão. Em vida ele foi para o Pai, mas voltar prometeu. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Emmanuel Meu Deus Há uma escassez de hinos Que fala de Jesus Porque As músicas normalmente Eles não querem falar de Jesus Até eu não entendo porque E eu estou tentando cantar Falar de Jesus aqui através dos hinos Então esse hino É um hino cristocétrico Porque Nós falamos de Jesus Há necessidade de falar de Jesus Mas é bom falar Você vai vencer a luta Não, vai vencer, eu sei disso É bom falar Mas o personagem principal Dos filhos de Deus É Jesus É pregar o evangelho de Jesus As pessoas que não conhecem Quem é de fato Jesus Muita gente até dentro da igreja Conhece bem a Jesus Mas o nome Conhece apenas o nome Então vamos falar de Jesus Vamos levar a mensagem de Jesus Se você falar alguma coisa E não vai falar de Jesus Assim diretamente Como evangelho Como palavra de conforto Então vamos apresentar Jesus também Tá bom? Que ele resolve Que ele faz, né? Mas não vamos Cantar música Pra você não É, você é o cara Você não Vamos falar de Jesus Que é melhor, né? Então vamos cantar mais um hino pra Jesus Eu tava passando um hino aqui, Roberto Eu não me lembro qual era Ah, é o Rio da Graça O Rio da Graça O Rio de Deus O Rio de Deus Também Deixa eu botar aqui um Abraçadeira Pra ficar melhor O Rio de Deus Está correndo aqui neste lugar As águas límpidas a convidar Para entrar e mergulhar na benção Aqui tem muitos Preocupados Pra não se molhar E se contentam só ao contemplar Ver o companheiro na graça nadar Eu vejo muitos Com as águas cobrindo os artelhos Outros com águas dando no joelho Mas eu posso ver muitos a nadar Não me conformo Com as águas cobrindo os artelhos Se elas chegarem acima dos joelhos Eu vou para o meio Eu quero mergulhar Um certo dia Foi revelado a Ezequiel Um homem medindo o rio com um bordel E ele entrou com o homem rio adentro O homem disse Todo aquele que entra no rio Terá paz na alma e vida eterna Irá sentir o que nunca sentiu Eu vejo muito Eu vejo muitos Com as águas cobrindo os artelhos É isso aí, irmãos Vocês sabem que rio é esse? Vocês sabem que águas são essas Da qual estou falando No hino? Esse hino é o rio da graça Esse rio É o rio da graça Porque a graça Se é manifestada Trazendo salvação A todos os homens A Bíblia diz Jesus disse Que aquele que crê em mim E rios de águas vivas Correrão no seu interior Esse é o rio da graça E tem muita gente Que quando recebe a graça de Deus E ele é salvo por Jesus Ele se conforma Somente com a salvação Mas tem mais coisa, irmão Para nós Quando Jesus lhe salvou Já vem um pacote completo Vem salvação Vem vitória Vem batismo com o Espírito Santo Vem dom de profecia Vem dom de línguas Vem dom de cura Olha, irmãos Acompanha um pacote grande E a gente não pode se conformar Com as águas Só aqui nos artelhos Só cobrindo os pés É bom que quando a água Chega no joelho Aí quando ela chega no joelho Você vai tomando gosto E vai para frente Daqui a pouco ela está Nos ombros Daqui a pouco você está Mergulhado no rio da graça É assim que funciona Está certo? Está conosco aqui Irmão Natanael Do Rio Grande Do Norte Está aqui Ligadinho Ouvindo a gente Cantar para Jesus aqui Também a irmã Sofie Eita, Jesus É um nome difícil Sofie Não dá para ler, não Maria dos Anjos A irmã Maria dos Anjos Ligada para a gente Tá bom? Deus abençoe Irmão Marcos Briseira E nós estamos aqui Vamos fazer o trabalho De Deus aqui O Mão Valverde vai cantar também Aqui os dois índios Eu vou cantar mais um aqui Deixa eu ver qual é o que eu canto Mais tempo que eu não canto isso aqui A escuridão noturna já passou A escuridão noturna já passou E a estrela d'alva posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria Mas sinto a alegria renascer E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o dia clarear De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Meus lábios vão sorrir Minha esperança não morreu Minha esperança não morreu Experiência nova para mim E se alguma lágrima se perdeu Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor a recolheu E cuidadosamente a levou E ao chegar a presença do meu Deus O dia clareou O sol brilhou no céu Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei, é dor, é luta, é prova Mas quando a vitória chega Minha fé renova Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Irmãos, a minha sala da live já está Assim, já bem adiantada, viu? A sala da live já está bem adiantada Nós vamos, daqui mais alguns dias Eu vou começar a fazer live lá Nós já colocamos a parte de gesso A parte de cima O teto, já fizemos o teto de gesso Fizemos uma das paredes Já está quase prontas De gesso também Do outro lado também vai ser outra Outra Aplicação de gesso diferente Na nossa Na nossa live Na nossa sala da live, viu? Essa sala da live Vai ser o meu cantinho de adoração Ali vai ser o lugar onde eu vou orar Tirar meu período de comunhão com Deus Nos dias que eu estiver aqui em casa À tarde ou pela manhã Vai ser o meu lugarzinho De orar ao Senhor, né? E é lá que eu vou fazer live Para trazer a mensagem de Deus Para o teu coração Nós estamos, irmãos Tentando fazer aqui o melhor para Jesus Aqui onde eu estou Só que o horário da live lá Eu vou mudar Vou mudar Aí eu estou fazendo live às 20 horas Eu vou fazer live lá A partir de 22 horas Até porque lá Eu não tenho vizinho assim Perto que vai atrapalhar Eu fazia live lá Porque a minha casa Ela faz fundo com o posto de saúde E à noite não funciona Do lado esquerdo faz fundo com o SAMU Entendeu? Então não vou atrapalhar ninguém Então eu vou fazer de 22 horas lá Porque, por exemplo Essa live aqui hoje A frequência é pequena Porque está em horário de culto Então está tendo culto nas igrejas E os irmãos não podem vir Porque está prestando culto ao Senhor Então vai ser depois do culto Nas 10 horas eu vou fazer live Não vou fazer live muito comprida Por causa do horário também E para não cansar vocês É melhor eu fazer live aqui Todos os dias 30 minutos Que fazer uma hora por dia Porque eu acho que uma hora cansa Tá certo? Então, olha irmãos Eu vou cantar um hino aqui Só mais esse Depois o irmão Valberto Vai cantar mais dois Depois vamos orar por você Tá certo? Antes de cantar um hino Eu queria que você Você que não é inscrito No meu canal no Youtube Se inscreva lá Ajuda a gente Tá bom? Eu preciso de aumentar O meu número de pessoas Que estão no Youtube E... É... Porque enriquece mais o canal Quanto mais gente inscrita Mais rico fica o canal Né? Outra coisa Irmãos O meu canal Está recheado De tanta coisa boa Que se eu fosse você Eu ouvia o dia todo Porque irmão Tem vídeo no meu No meu canal No Youtube Tem muitos vídeos Que enchem a alma da gente E as vezes eu termino De escrever o hino E já gravo E já boto no Youtube Entendeu? Então você Vai desfrutar De muitas coisas maravilhosas Que estão lá no meu canal E você precisa se alimentar Porque é a palavra de Deus Entendeu? Então se inscreve no meu canal É Cícero Nogueira Oficial Olha, tem outro canal Com o nome Cantor Cícero Nogueira Tá oficial Mas não é não O meu é Cícero Nogueira Oficial Outra coisa Que eu vou mostrar pra você É... É que... Temos assim Coisas que estão acontecendo O hino que a gente está cantando E que através desses hinos Jesus está curando Jesus está curando crente Eu recebi um testemunho Esses dias De um pessoal lá Da cidade de Barueri No estado de São Paulo Eu cantei Eu vou cantar aquele hino Que eu cantei lá Eu vou cantar aqui Você já conhece Eu cantei esse hino Que eu vou cantar Lá em Barueri Jesus curou Uma pessoa De lepra E curou um paralítico Através do que? Do louvor O louvor liberta O louvor liberta Porque isso aqui Não é acaso não Nós estamos fazendo pra Jesus Tá certo? Então olha Entra no canal Desfruta Dá um like lá Nos ajude o nosso canal Nos ajuda o nosso canal Crescer No nosso canal Eu estou com 20 mil E setecentas pessoas Eu não conheço outro nome A quem devo clamar Quando os problemas da vida Vem me assolar Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a luz Vem me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação Pode me acudir Não é o nome de Paulo Lucas, João ou Matheus É o nome doce e glorioso Do Filho de Deus O nome que ressuscitou A filha de Jairo Acalmou o vento E fez o mar se aquietar Nome mais doce Irmãos, esse nome tem poder Ele tem poder pra entrar em tua vida Tirar você dessa situação Aí entrar no teu leite E fazer você se levantar do leite Esse nome é tremendo É glorioso, é maravilhoso E é por isso que eu canto pra ele Louvado seja Deus Eu não conheço outro nome Que faz o mundo falar Faz faridico andar com a muleta no ar Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que faz o surdo ouvir Faz cego ver o demônio tremer e fugir Eu não conheço outro nome Que tem amor maior Ao ponto de lá sua vida Numa cruz por nós Não é o nome de Buda Confúcio, Malmé ou Tadeu É o nome doce e glorioso Do Filho de Deus Nome que ressuscitou A filha de Israel Acalma o vento E fez o mar se aquietar Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome de Jesus Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome de Jesus Nome de Jesus Amados irmãos Eu vou chamar o Alvão Beto aqui Pra vir Pra vir Cantar aqui, viu? Eu vou botar o microfone ali pro lado dele Aliás, o celular pro lado dele É... Pra ele cantar Deixa eu suspender um pouquinho Acho que dá pra suspender mais um pouquinho Pra ele ficar mais à vontade Vou botar pra falar mais um pouquinho É... Opa, eita Giro de dispositivo Pera lá Voltou Voltou Vamos lá Pai Senhor meus irmãos É uma alegria estar aqui com Nogueira Participando dessa live Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Porque ele é maravilhoso Eu gravei a cozinha de Nogueira E... Vamos cantar esse A tempestade vai passar Porque Jesus está no controle Está no comando Lá menor Essa tempestade vai passar Ela não veio pra ficar Já tem o seu dia marcado Deus determinou até a hora Ela vai ter que ir embora O momento é chegado Assim como as ondas tem limite Chegam na praia e desistem Essa luta vai ter fim A hora chegou Deus determinou Chegou o momento de sorrir Acredite Levante a cabeça nessa hora Erga as mãos pro céu Glória a Deus Glória a Deus O seu choro pode até durar Uma noite pra passar Porém amanhece o dia Tudo tem limite Tem seu fim Uma noite não é nada Deus tem pressa pra agir Erga o seu olhar Erga o seu olhar Após a luta Pela fé que eu tem Pra agora Deus agire em teu favor Vitória completa Vitória completa Ô sã peridito Tua causa ele a te invulgou Creia Levante a cabeça nessa hora Erga as mãos pro céu Pra agradecer Toma a posse da sua vitória Sinta Deus agindo em seu viver Cante para o mundo inteiro ouvir Porque Deus moveu a sua mão Chegou o momento de sorrir Mostre ao mundo o quanto Deus é bom Levante a cabeça nessa hora Erga as mãos pro céu pra agradecer Nome e posse da sua vitória Sinta Deus agindo em seu viver Cante para o mundo inteiro ouvir Porque Deus moveu a sua mão Chegou o momento de sorrir Mostre ao mundo o quanto Deus é bom Glória a Deus! Ele é bom! Ele é maravilhoso! Creia, acredite, descansa no Senhor, meu irmão A vitória é nossa! Pois é, irmãos, aí tá aí Vamos cantar mais um Em vez de Ré menor Ré menor É o maior Vamos cantar assim Eu gravei esse hino com o Logueira Participação e a gente vai cantar junto Esse é lá do fundo do baú Canta com a gente também, irmão Curte aí, compartilha Vamos adorar o Senhor Maior que as lutas que passas Maior que as dores que sentes Maior que o anseio da alma Maior que a esperança no crente Maior que os poderes do mundo Maior que o sol que sua luz Maior que o império da morte Maior bem maior é Jesus Vamos lá, Logueira! Maior em virtude Maior em amor Maior que a morte Maior em amor Maior em amor Maior que a morte Ele é e tornou Quando ressuscitou Quando sumiu ao céu E a destra do céu E a destra do pai E a destra do pai aceitou Maior que o maior Maior que o maior Maior em futebol, maior em amor, maior em vontade, maior em verdade, maior em calor. Maior em amor, ele é e promou, quando ressuscitou, quando sumiu ao céu e a testa do Pai aceitou. Maior em futebol, maior em futebol, maior em amor, maior em vontade, maior em verdade, maior em calor. Maior em amor, ele é e promou, quando ressuscitou, quando sumiu ao céu e a testa do Pai aceitou. Oh glória, ele é maior, ele é grande, não teve saiba, a gente está fazendo ao vivo. Honra e glória para Jesus, valeu Logueira, prazer estar com você. Amém, pois bem irmãos, olha aí, o Roberto cantou, aqui, esse hino maravilhoso, né, comigo aqui, o hino maior. Deu uns cortezinhos aqui, porque eu tirei o meu lugar, né. Irmãos, olha, a nossa live vai ficar por aqui, só 30 minutos, tá bom hoje. Então a gente vai fazer assim, lives menores de 30 minutos. Quando eu estiver lá na minha sala da live, vamos fazer live de 30 minutos, mas vou fazer com mais frequência. Tá certo? Mas eu não posso parar agora sem lhe abençoar. Quero abençoar você. Tá certo? Nós estamos orando ao Senhor, eu estou numa campanha de oração pela madrugada. Porque a Bíblia diz assim, olha, eu amo aos que me amam. E os que me buscam de madrugada me acharão. É promessa. Tá bom? Então vamos, eu estou orando pela madrugada para que o Senhor Jesus, ele nos dá vitória, nos dá graça, nos dá força. É para nós cantarmos para a sua glória, para levarmos o evangelho. Tem pouco tempo e esse pouco tempo nós queremos aproveitar para pregar o evangelho de Jesus. Tá bom? Então, por isso nós começamos uma campanha de oração pela madrugada. E eu até conversei com Jesus, eu disse a Jesus que eu não quero terminar essa campanha, não. Eu quero que essa campanha, ele me ajude a fazer ela enquanto eu estiver vivo. Olha lá, pela madrugada, todo dia. É bom. Eu quero ver se Jesus não vai derramar o poder. Vocês vão ver, viu? Porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nada de oração. Nenhum poder. Tá bom? Eu quero lhe abençoar nessa noite. Irmãos, eu não peguei bíblia para mostrar para vocês aqui, mas nós temos aquelas bíblias bonitas que vocês já conhecem. E se você quiser investir no canto do Cícero Nogueira, você compra a sua bíblia, peça a sua bíblia aqui, nós mandamos para você. Nós vamos lhe abençoar e você também vai me abençoar. Pendrive. Os nossos pendrives, irmãos, tem 660 índios. E os irmãos que gostam de playback, o nosso pendrive de playback tem 500 índios agora. O meu playback era de 340 índios, agora é de 500. Aumentei mais 16 discos nesse playback de 500. Mas ainda estou providenciando mais. Vai demorar alguns meses para a gente complementar tudo. Mas eu pretendo colocar mais hinos de playback no pendrive. Tá bom? 500 hinos de pendrive, de playback, você poderá adquirir com a gente aqui. Eu vou orar por você, que tem irmãos que já começa a sair. Então vamos orar para você pegar a oração. Não perca a oração não. Tá bom, irmão? Vamos orar. Precioso Jesus, maravilhoso Pai Celestial, é com alegria, Senhor, que aqui nós estamos para conversar contigo nesta live. Nós estamos aqui, Senhor, para poder levar a Tua Palavra através dos hinos e também orar pelos nossos queridos irmãos, que a carência de oração é grande. A carência de poder é grande. Muita gente doente, muita gente enferma, infectada com vírus, gente no hospital, gente chorando, perda de ente querido. E, Senhor, esse povo está precisando de Ti, mas muito, está precisando de Ti para que o Senhor entre com providência, resolvendo problemas, ouvindo oração, curando enfermo. Jesus, eu te conheço e eu sei que o Senhor cura. Nós, Senhor amado, temos visto o Senhor fazer coisas grandes através da oração e o Senhor vai continuar fazendo. Nós sabemos o que o Senhor faz e eu sei que o Senhor tem condição de responder, tem todo poder no céu da terra. A Tua Palavra nos diz que, às vezes, a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então, nos ensina a pedir também, Jesus, porque a gente também não sei. E eu peço assim, do jeito que eu entendo, mas será que eu estou pedindo do jeito correto? Me ajuda, me ensina a pedir do jeito certo. Porque eu quero que a minha oração seja atendida. E eu quero apresentar a esse irmão, essa irmãzinha que está chorando, às vezes, a perda do filho, a perda do esposo, a perda de alguém da família. Ou que alguém da família está infectado com esse vírus maldito. Que esse vírus vá para o inferno, que é o lugar dele, não é entre nós. Então, Senhor, na casa dos Teus filhos, Senhor, repreenda, Jesus amado. Na nossa casa, Senhor, precisa ter, Senhor Jesus, o sangue no umbral das portas. E se ele entrar, ele pode até entrar, mas não fica e nem mata. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, estenda a Tua mão sobre os Teus filhos que estão sofrendo. Gente com problema de coração. Não é só esse vírus que mata, não. As doenças estão matando também. O coração está matando. E muita gente. E diabetes está matando. E pressão alta está matando. Mas o Senhor pode entrar com providência. Então, visite esse irmão que está enfermo, com problema, de qualquer espécie de problema. Visite agora, Senhor amado. A família que está desesperada, necessitada. Jesus, tem filho Teu com a causa na justiça. E o Senhor pode agir. Nós estamos pedindo para que o Senhor venha agir. Tem filho Seu, Senhor, desempregado. Não precisa de riqueza. Esse povo não está querendo riqueza, não, Jesus. Só quer o suficiente para botar o pão na mesa. E esses Teus filhos que estão nessa situação, abre porta para que o pão chegue à mesa. Para que chega a hora do cafezinho. A criança dê o pãozinho para comer. Abra porta, Jesus querido. Tem misericórdia. No horário do jantar, Jesus, tem o pãozinho na mesa. Abra porta para o Teu filho grandear o alimento necessário para a Sua família. Nós não estamos aqui pregando que o Senhor vai enriquecer ninguém. Que o Teu Evangelho não é Evangelho para enriquecer ninguém. O Teu Evangelho é para salvar o que havia perdido, os que estão perdidos. O Senhor vem para libertar os cativos da mão de Satanás. É para isso que serve o Teu Evangelho. Mas o Teu Evangelho também abençoa. Então vem abençoar esses Teus filhos que estão com dificuldade. Seja lá de que espécie for. Mas visita o lado de cada um dos Teus filhos. Também continua conosco aqui, Senhor Jesus, nos dando da Tua graça e vitória para que nós possamos, Senhor amado, servir a Ti, grandecer o Teu nome e fazer algo por Ti na Tua seara. Senhor Deus de Israel, Deus de Isaac, de Jacó e Deus de Abraão, nós Te agradecemos todas estas bênçãos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Olha, irmãos, muitas vezes a gente ora e a gente pede para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac e para o Deus de Jacó, sem às vezes pensar na profundidade desses três termos. O nosso Deus, Ele é Deus de Abraão, porque Ele cumpriu a promessa que fez para Abraão. Então Ele é Deus de Abraão. O nosso Deus é o Deus de Isaac. Ele é Deus de Isaac, porque Isaac foi a promessa que Deus fez a Abraão, de você, eu vou fazer uma grande nação. E o primogênito de Abraão com Sara foi o Isaac. A cumprimento da promessa do Deus de Isaac. O Deus de Abraão cumpriu a promessa nascer do Isaac. E o nosso Deus também é Deus de Jacó. Porque se o nosso Deus não fosse Deus de Jacó, não ia dar certo para nós. Você já pensado nisso? Se Deus fosse só Deus de Abraão e de Isaac, não ia dar certo. Não ia. O que é que você tem de Jacó? Sabe por quê, irmão? Jacó, irmão, é um indivíduo enrolado. Jacó é um indivíduo enganador. Todo troncho, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Todo terrado. Mas o Deus nosso é o Deus de Jacó também. Daquele sujeito fraco. Daquele sujeito problemático. Mas o nosso Deus também, ele é o Deus de Jacó. E sabe o que ele fez com o Jacó? Lá no Valdejabóque. Jacó lutou com o anjo ali, lutou com Deus. Aí o que aconteceu? O nosso Deus falou, eu vou mudar esse sujeito. Eu vou mudar o caráter desse sujeito. Porque o evangelho aqui não muda caráter. Isso é um evangelho falso. Esse evangelho dá dinheiro para o povo. Isso é tudo mentira, irmão. O evangelho de Jesus muda caráter do homem. Se o indivíduo não tem caráter, ele muda. Então, o Jacó enrolado. O Jacó problemático. Deus, eu vou mudar esse sujeito. A partir de hoje, você não vai ser mais Jacó. O seu nome vai ser Israel. Agora, daqui para frente, tu não é mais enrolado, não. Tu é príncipe. Por isso que o nosso Deus é o Deus de Jacó. O meu Deus é o teu Deus. É o Deus de Jacó que luta, que peleja por nós. E que muda a história do homem. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Felicidade para você, para a sua família, para a sua casa. Para os teus filhos, no teu emprego. Que o Senhor venha abençoar toda a tua casa, a tua família, com toda sorte de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus, tenho uma notícia boa para dar para vocês. Mas, na live de segunda-feira, na live de segunda-feira, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Que Jesus fez na minha vida. Segunda-feira, eu vou dar a notícia. Na live de segunda-feira, ainda vai ser às oito horas. Às oito da noite. Anuncia, irmão, para o povo, para assistir a nossa live de segunda-feira. Nós vamos fazer uma live aqui. E eu vou trazer uma notícia de Deus que o Senhor fez na minha vida. Segunda-feira, a paz do Senhor. Um abraço para todos vocês. No nome de Jesus. Boa, boa, boa.